Bom dia a todos. Então, vamos dar início à nossa 34ª reunião público-ordinária da diretoria. Temos o... hein? 35ª? Desculpa, 35ª, porque temos duas aqui para aprovar. Então, a 35ª reunião público-ordinária da diretoria. Temos o coro de três diretores, portanto, hábitos a deliberar. Aí temos as atas das reuniões 33ª e 34ª para aprovação. Dago dos diretores, tem alguma observação? Não tendo por aprovada as atas da 33ª e 34ª reunião. Temos pedido de preferência. Solicito o secretário que enuncie a sequência, que vamos deliberar os itens da pauta. Inicialmente, informo que os itens 14, 25 e 26 foram retirados de pauta. Informo a nova ordem, qual foi aprovada pelo diretor-geral, que são dos itens de 1 a 4, e na sequência os itens 7, 8, 13, 15, 17, 19, 22 e 29. De forma que passa a chamar o item de número 1, processo 48.531, 65, 2351. Revisão tarifária da Cooperativa de Energia Treviso, relativa ao primeiro ciclo de revisões tarifárias periódicas das permissionárias de distribuição de energia elétrica. Diretor-relator, doutor Edvaldo Santana. Bom, trata-se do resultado da primeira revisão tarifária periódica da Sertreo, cuja cooperativa foi objeto da revisão extraordinária, foi homologada pela resolução 1502, em 2 de 4 de 2013. Foi realizada a audiência pública 80, onde foram apresentadas contribuições para a proposta da RCRA, cuja análise consta da nota técnica 4, 2, 3, de 11 de 9. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria que já se manifesta em relação aos itens 1, 2 e 3, que dizem respeito a revisões tarifárias, o fundamento jurídico está no artigo 29, 5º da Lei 8987, até a delegada para a ANEL, por meio do artigo 3º, inciso 18, da Lei 9.427, combinado com os artigos 14 e 15, também na Lei 9.427. Matérias precedidas de revisão tarifária, como determina o artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 9.427, entende, então, a Procuradoria que os processos estão em condições de ser deliberados pela diretoria. O fator X calculado para ser TREO é de 3,15%, sendo 1,15% relativo ao componente PD e 2%, componente T. O reposicionamento tarifário calculado, ele é negativo em 2,13%, com efeito médio para os consumidores de baixa tensão, também negativo, de 5,98%. Aí tem a composição da parcela A da cooperativa, que a característica importante dela é que a tarifa da supridora principal, acho que no caso lá é a Celesc, ela é definida de tal maneira que não seja inferior a 70%, a tarifa final da distribuidora, não seja 70% da tarifa da distribuidora, a supridora nem 110%, ou seja, a maior. E aí tem o quadro que mostra esse resultado, e no item 12 é dito que com relação à compra de energia, manteve-se nessa revisão os descontos, aí está o desconto, 88,71%, a tarifa de suprimento da Celesc, que corresponde, fiz questão de colocar o número, 19,25 reais por megawatt de hora. O custo total, que está na tabela, acima de 699 milhões de reais com a compra de energia. O que diz respeito à parcela B, aí estão os números da parcela B, no caso específico, deveria ter uma redução, está lá na penúltima linha da tabela, de quase 63%. Como essa redução, metodologicamente, está limitada a 30%, este é o valor que foi aplicado. E aí os componentes financeiros, sociais, não muito grande em termos de valor, em reais, mas teve um impacto razoável para os consumidores da permissionária, e impacto no sentido de reduzir a tarifa, por isso que o reposicionamento é negativo em 2,31%, e o efeito médio é mais negativo ainda, em 5,98%. Passo para o dispositivo. Diante do exposto do que consta do processo, volto por homologar a revisão tarifária da Sertreo, com reposicionamento tarifário com efeitos financeiros de menos 2,13%. Aqui falta colocar o efeito médio para o consumidor, que foi 5,98%, com o valor de referência de perdas em 7,49%, e os componentes P, D e T do fator X de 1,15% e 2%, respectivamente. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que o auditorio decidiu por homologar a revisão tarifária da cooperativa de energia Treviso-Certreo, com reposicionamento tarifário com financeiro de menos 2,13%, bem como o valor de referência de perdas regulatórias de 7,49% e componente X de 3,15%. Próximo item.